Sete horas e trinta e dois minutos, sete trinta e dois, no início do Jornal das Sete e hoje noticiamos, com pesar, o falecimento do Ageu de Melaré Belás, aos setenta e seis anos de idade. Ageu Melaré Belás tinha setenta e seis anos de idade. Amigo, sócio, lá da Ápia, amigos da sauna, comunicaram ontem, o corpo está sendo velado na casa de velório Interplan. O sepultamento será nesta segunda-feira, horário ainda a confirmar. Ageu trabalhou muitos anos na PEC, depois se aposentou, exercia cargo de conselheiro da Ápia, em outra administração foi diretor patrimonial da Ápia, grande pessoa, grande amigo, deixo assim saudade entre os familiares e amigos e os nossos sentimentos para a família do Ageu. Assíduo ao ouvinte aqui do jornalismo nosso, aqui da Rádio Comercial. Ouvi o Jornal das Sete, principalmente pela manhã, a edição local-regional. Nossos sentimentos à família de Ageu, Melaré Belás, aos setenta e seis anos de idade. Lembrando que o sepultamento não tem horário ainda definido, está sendo velado na casa de velório Interplan. Não se sabe se vai ser cremado ou vai ser sepultado num dos cemitérios aqui de Presidente Prudente. Nossos sentimentos para a família do Ageu. Estava hospitalizado, tempos atrás ele teve um problema cardíaco, passou por uma cirurgia cardíaca, muito sucesso, se recuperou e daí dois anos, se não me engano, dois, três anos, aí veio novamente ter um problema já não só no coração. Ele teve um AVC, aí causou um AVC e daí as consequências, estava hospitalizado no Hospital Nossa Senhora das Graças e infelizmente a notícia triste do seu falecimento ontem. Sete horas e trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco, edição local-regional. E o Fausto Silva, hein? O transplante de coração do Fausto Silva ocorreu ontem. Segundo o boletim médico, ele está na UTI e dentro do quadro esperado. O Fausto Silva, na verdade, ele era o segundo na lista, não do SUS, porque tem duas listas. Uma do Estado de São Paulo, que é comandada pela Secretaria do Estado, Saúde, Saúde do Estado, e do SUS. Ele não estava na lista do SUS, que é mais ampla, né? Ele estava na lista do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que informou. Ele não era o primeiro da lista, ele era o segundo da lista por causa do seu estado gravíssimo. Acontece que, segundo os médicos, o primeiro da lista não era compatível, o coração que era para ser transplantado não era compatível com quem estava primeiro na lista. Não batia o sangue, a altura da pessoa que ia receber o coração e outras coisas mais. Mas o do Fausto Silva, que estava em segundo, batia certinho. E aí, passaram o Fausto Silva para receber o transplante desse coração. Portanto, foi transplantado o coração ontem. E, segundo os médicos, está relativamente dentro do esperado na UTI, se recuperando. E o transplante foi um sucesso. Levou duas horas e meia, segundo os médicos. Rápido, hein? Duas horas e meia, rápido. Sete horas e trinta e seis minutos, sete e trinta e seis. Edição Local Regional está no ar. Jornal das Sete Com três ofertas da Semana da Liane Materiais. Bacia Deca Convencional Quadra por apenas quinhentos e quarenta e nove reais. Pisa em cefra, semiporcelanato, setenta e quatro por setenta e quatro retificado. A partir de trinta e nove e noventa, um metro quadrado. Chuveiro elétrico, zagonel, por apenas sessenta e nove e noventa. E a ordem é não perder nenhum negócio. Leve-se ao orçamento na Liane Materiais. Duas lojas em Prudente. Escritório Arco-Íris, serviços de contabilidade, abertura de firmas e aposentadoria, regularização de obras, INSS de construção. Vai construir ou está construindo? Saiba sobre o prazo de matrículas no INSS. Prudente, Rodovia Alberto Bonfiglioli, oitocentos e trinta e três. Telefone três três cinco cinco nove cinco zero zero. E em Epitácio, três dois oito um dois meia zero zero. Facilite, preço baixo, sem limite. Quer investir bem pouquinho e garantir um futuro tranquilo? Bitcoin? Poupança? Não! Vai de Amanco Vavin. E Amanco Vavin, você sabe, é na Maxilite. Os tubos representam só três por cento da sua obra, mas qualquer problema traz muito prejuízo e transtorno. Economia sim, mas com inteligência. Na hora de comprar tubos e conexões, vai de Amanco Vavin. Vai na Maxilite. Maxilite você. Juntos, sempre. Maxilite, o ponto alto da sua construção. A Construz está completando cinco anos em Prudente. Com os empreendimentos Vire Felicitar 1 e Vire Felicitar 2. Já foram entregues duzentos e oitenta apartamentos. E o Vire Conquistar já está em plena construção. Mais um empreendimento da Construz que traz apartamentos confortáveis e espaçosos, torres com elevadores, churrasqueira na sacada, espaço gourmet, piscina e total segurança. Um novo conceito para morar bem. Vire Conquistar, aproveite as últimas vagas e conheça o decorado. Junto com o plantão de vendas na Ciro Bueno, setecentos e quatorze, esquina com Aeromarket. Construz, mais alegria por um metro quadrado. Sete e quarenta, vinte para as oito, edição local, regional, repórter Ismael Silva. Turino, o Grêmio Prudente vence no Prudentão, o Mirassol, por um tento a zero. Marília é goleado em casa por cinco tentos a dois pelo Noroeste. O Grêmio continua vivo na Copa Paulista e joga domingo em Sorocaba contra o São Bento. Hoje, a folha de pagamento da Prefeitura de Prudente atinge vinte e cinco milhões e o novo prefeito terá que fazer uma reforma administrativa. Jornalista Lacombe afirmou que a voz do Lula é do demônio. Acredite se quiser. Desfile de aniversário de presidente Prudente, no dia catorze de setembro, no Parque do Povo, contará com a presença do governador Tarciso Freitas. Lula volta ao Brasil após uma semana de viagem para o exterior e pode decidir a reforma ministerial. E o Neymar, acredite se quiser, foi convocado para a seleção brasileira, mesmo machucado. Dona de casa, material de limpeza está na Ecoville Brasil, na Rua Álvares Machado, número cinquenta, em Prudente. Telefone para pedidos, três dois zero três quatorze sete oito. É a única franquia especializada em produtos de limpeza. E ponto final. Sete horas e quarenta e dois minutos, sete quarenta e dois, após transplante de Faustão, o Ministério da Saúde explica critérios do procedimento. Está havendo muita cobrança aí, como as redes sociais, muitos comentários. Como é que Faustão furou a fila assim? Claro que todo mundo está torcendo pela vida de todo mundo. Ninguém está torcendo para a pessoa não conseguir transplante. Mas a questão aí é a colocação dele na fila. E uma série de postagens. O Ministério esclareceu dúvidas a respeito do procedimento e deu detalhes sobre os transplantes do Brasil. O Ministério da Saúde utilizou seu perfil nas redes sociais para esclarecer as dúvidas da população sobre o transplante de órgãos após as polêmicas geradas pelo procedimento realizado no apresentador Fausto Silva. Entre os diversos questionamentos nas redes sociais, um dos principais foi com relação à rapidez com que o Faustão conseguiu um transplante de coração. Alguns internautas chegaram a sugerir que o apresentador teria furado a fila para conseguir um órgão antes de outras pessoas. Bom, foi publicado na pasta do governo federal explicando que a lista de transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS quanto para as redes privadas. O Ministério também assegurou como o controlador de toda a estrutura para transplantes busca garantir que as cirurgias sejam realizadas em pé de igualdade em ambas as redes, tanto estadual como a federal. Em seguida, o Ministério da Saúde explicou que os critérios utilizados para gerenciar as filas de espera são estritamente técnicos. Eles levam em conta o tipo sanguíneo do paciente, a compatibilidade de peso, altura e genética, além dos critérios de gravidade, que variam de acordo com o órgão. Caso as variantes técnicas sejam muito semelhantes, a ordem de chegada dos pacientes é usada para desempate. Contudo, indivíduos em estado crítico têm prioridade. No caso do apresentador Fausto Silva, em razão do seu estado grave de saúde, ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento. Em resposta a diversos internautas, elogiando a iniciativa do Ministério esclarecer a forma como os transplantes de órgãos funcionam no país. Então está aí o porquê. Ele estava na lista estadual, mas por causa da compatibilidade deu tudo certo para ele. O outro que estava, como o primeiro, não era compatível, não era compatível com aquele coração. Por isso que ele pulou para o primeiro. É o que está sendo explicado, e aí cada um tem a sua interpretação e a sua opinião. Mas não vem o caso agora, é torcer para que ele se reabilite. 7h45. Olá, aqui é a Gabriela do Emporio Naturo, loja de produtos naturais e itens a granel, em Álvares Machado e agora nova unidade em Santo Anastácio. Você sabia que comprar produtos a granel é uma boa forma de economizar? O Emporio Naturo possui mais de 200 opções de produtos a granel, entre grãos, frutas desidratadas, doces, chocolates, castanhas, farinhas, chás e temperos. Também temos uma linha bem completa de fitoterápicos e produtos naturais, como óleos essenciais, florais de bar, colágenos, vinagre de maçã e muito mais. Nossas lojas estão completas e esperando por você. Avenida 9 de Julho, 778 Centro, Santo Anastácio. WhatsApp 99814-2857. Avenida das Américas, 265 Centro, Álvares Machado. WhatsApp 99603-5451. Estamos esperando por você. Emporio Naturo. Em cada presente, uma nova emoção. Murakami Joias, surpreendendo nas datas marcantes. Joias, canetas, relógio das melhores marcas, artigos de couro e presentes de decoração. Tudo com prazo e preços especiais. Qualidade, bom gosto e atendimento diferenciado. São marcas presentes da Murakami Joias. Não esqueça, para todos os momentos, Murakami Joias. Duas lojas em Prudente, Barão, 235 no Centro e no Prudente Shopping. No Dia dos Pais, o presente não precisa ser o mesmo de sempre. Na Oral Unique, todo pai merece o melhor sorriso. Aqui ele encontra soluções completas para um sorriso com qualidade e alta tecnologia. Sempre com uma equipe de especialistas que acompanha todo o tratamento. Prezando pelo conforto e segurança, todo pai merece esse presente. Agende uma avaliação no 3203-1234. Ou mande uma mensagem para 99609-0123. Oral Unique, viva de frente. Oral Unique, viva de frente. CROSP, BAO, 023791, Dr. Gustavo Catozo, CROSP, 128948. Dengue não é brincadeira. É uma doença que pode matar. Mantenha sua casa sempre limpa. Entulhos e lixos devem ser descartados corretamente para não acumular água. Junte-se a nós na luta contra a dengue. Sua participação é fundamental. Apoio, Prefeitura Municipal de Indiana. Do povo para o povo. É prazer tornar! Promoção Demolidora Prudemóveis. O menor preço com a melhor qualidade em até dez vezes sem juros no cartão. Coção de solteiro, dez de vinte e quatro e noventa. Cama de casal box, dez de trinta e nove e noventa. Painel home, duas portas, dez de quarenta e nove e noventa. Portora reclinável, três posições, dez de noventa e nove e noventa. Corra pra Prudemóveis e garanta o seu em dez vezes sem juros no cartão. Em Prudente, quatro lojas pra melhor atender você. Promoção imperdível, Tontragás. Peça seu gás de cozinha pelo aplicativo e ganhe quinze reais de desconto. Pague com seu cartão de crédito. Tontragás. São quinze reais de desconto pelo aplicativo e com entrega grátis. Tontragás. Três, dois, dois, um, dezessete, dezoito. Sete horas e quarenta e oito minutos, sete e quarenta e oito, edição local, regional. Agora, repórter, policial Laerte Silva. Plantão de polícia. Oferecimento, Magazine Tentação, lojas no Ana Jacinta, Jardim Brasília e Avenida Paulo Marcondes. Um homem de quarenta e um anos disse que foi até a delegacia após ter sido solicitado para matar uma pessoa. Ele foi preso em flagrante neste sábado após sentar-se em frente ao plantão de polícia com uma arma sem registro e porções de cocaína no bolso. Um policial avistou o homem na frente do plantão de polícia e notou que ele aparentava estar sob efeito de coisa errada e pediu que ele deixasse o local. Passados trinta minutos, ele ainda não havia ido embora. O policial solicitou novamente que deixasse o local, mas o homem não respondia e nem obedecia a ordem. Em seguida, um outro homem entrou na delegacia e disse que havia encontrado uma pistola caída no chão no estacionamento da unidade policial. Os agentes acessaram as filmagens das câmeras de monitoramento e identificaram que o indivíduo que estava na frente do plantão chegou no local com uma moto, estacionou e sentou ao lado do veículo, próximo onde a arma foi encontrada. Em seguida, os policiais encaminharam o homem para o centro ou para dentro do plantão de polícia e encontraram sete porções de pó branco semelhante à cocaína. Ao ser informado sobre arma de fogo, ele disse que um homem havia lhe entregado para fazer uma fita. Ele explicou que foi solicitado para praticar um homicídio contra uma pessoa desconhecida como forma de pagamento de uma dívida de sete mil por conta de drogas. O indiciado disse ainda que foi até a delegacia seccional, pois estava com receio do pessoal que havia ido cobrá-lo em sua residência. Ele admitiu ter deixado a arma próximo à motocicleta. Em pesquisa no sistema policial, os agentes encontraram que o indivíduo já havia condenações por crimes como furtos, qualificado tráfico de drogas e também um inquérito policial em andamento por possível crime de homicídio em Álvares Machado. O suspeito não soube informar o calibre da arma, mas disse que estava com a numeração suprimida e ele disse que estava com oito cartuchos de calibre 380. Sobre as porções de cocaína encontradas no bolso da bermuda que vestia, ele disse que uma pessoa lhe entregou e que era para uso pessoal. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Em Álvares Machado, o homem é preso após matar o próprio primo. Vítima de 38 anos foi socorrida à Santa Casa da Cidade e morreu. Um homem de 32 anos foi preso em flagrante neste domingo após matar o próprio primo de 38 anos em Álvares Machado. A vítima foi baleada às 10h30. Conforme o delegado João Paulo Tardim, responsável pelas investigações, o suspeito foi preso no bairro Bem Viver. A princípio, ele informou para a polícia que estava mostrando a arma ao primo quando disparou acidentalmente. O primo foi socorrido à Santa Casa e morreu. Laerte Silva, plantão de polícia para a Super Comercial. Operação Fecha Mês Magazine Tentação. São muitas ofertas com garantia de preços baixos de verdade. Magazine Tentação, produtos selecionados com 50% de desconto em todos os setores da loja. É isso mesmo, 50% de desconto à vista no dinheiro, pix e débito. O dia de levar a loja toda chegou. Ofertas vardas até 31 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Magazine Tentação, loja na Avenida Paulo Marcondes, loja Nona Jacinta e no Jardim Brasília. 7 horas e 53 minutos, Campeonato Brasileiro. Ontem, o Atlético Mineiro ganhou do Peixe, 2x0. Coitado, Santos, já está na zona de rebaixamento. O América Mineiro ganhou do São Paulo. Lanterninha do Campeonato Brasileiro ganhou uma e ganhou do São Paulo lá em Minas Gerais. 2x1, vergonha para o São Paulo. O Palmeiras ganhou do Vasco da Gama, 1x0. O Fortaleza ganhou do Curitiba, 3x1. Atlético do Paraná empatou com o Fluminense, 2x2. Lá na Casa do Atlético, lá no Paraná. E o Grêmio ganhou do Cruzeiro, 3x0 em Porto Alegre. Pois é, hoje tem mais jogos ainda. Hoje tem, né? Segunda-feira tem ou não? Está marcado aqui. Sei lá. Mas também não vai resolver coisa alguma, não. A liderança continua tranquila para o Botafogo. Botafogo segue líder. Opa, Botafogo consegue líder e disparado aí na frente de todos os demais. Grande Botafogo. Ninguém segura o Botafogo, hein? Pois é, rapaz. Botafogo está realmente emplacando aí uma possibilidade grande de ser campeão depois de muitos e muitos anos. Sete e cinquenta e cinco. Jornal das Sete. Confira as ofertas da Semana da Liane Materiais. Bacia Deca Convencional Quadra por apenas 549 reais. Pisa em cefra semi-porcelanato 74x74 retificado. A partir de R$ 39,90 um metro quadrado. Chuveiro elétrico Zagonel por apenas R$ 69,90. E a ordem é não perder nenhum negócio. Leve seu orçamento na Liane Materiais. Duas lojas em Prudente. Você merece um banho relaxante, com muito conforto e economia. Expante as baixas temperaturas com chuveiros e duchas da Eletro Sul. Eletro Sul, o preço que não dá choque. Avenida Manoel Goulart, telefone 3355-9200 e Nabarão, 3221-0988. A vida com saúde é uma festa. Mensagem do doutor Henrique Salvador. Oi, gente. A vida com saúde é uma festa. Vamos cada vez mais cuidar do nosso organismo. Temos que agradecer todos os dias nossas vidas. E tomar todas as vacinas. Fazer os exames preventivos. Você que é diabético, é hipertenso, não abandone seus tratamentos. E você que vinha fazendo algum tratamento, volte ao seu médico para cuidar da sua saúde. Ter saúde e viver cada vez mais feliz. Isso é o importante. Mas para isso, temos que cada vez cuidar do nosso organismo e ajudar o nosso semelhante. E viva a vida e vamos caminhar. Caminhar faz bem. Sete e cinquenta e seis, edição local, regional sete e cinquenta e seis. Hoje, segunda-feira, dia vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três. Vamos aos bastidores dessa segunda-feira. O prefeito Ed Thomas vai mandar para a Câmara, se já não mandou, um projeto de vendas de áreas públicas do município, com o objetivo de vender e poder arrecadar algum dinheiro para cumprir compromissos com fornecedores e não atrasar, principalmente, o salário dos funcionários. Esse filme já foi visto antes aqui em Presidente Prudente. Na administração passada, foi cogitado vender também áreas onde, inclusive, uma delas funcionava uma escola creche. Ih, pegou mal pra caramba. Aí, a administração recuou do propósito e não vendeu. Agora, de novo, os vereadores governistas vão discursar a favor, dizendo que é preciso para não atrasar os compromissos que a Prefeitura tem de pagar. Bom, se os vereadores governistas partirem por esta linha, é bom lembrar os mesmos vereadores governistas que a Câmara estava esbanjando o dinheiro. Haja vista que, depois que comprou um carro zero quilômetro, no valor de 150 mil reais, e também discute seu aumento salarial para os próprios vereadores, aumento de subsídio, discute agora a reforma do prédio da Câmara no valor de 800 mil reais. Está tudo certo. 800 mil, nós temos caixa. Quer dizer, é complicado, né? Aí é fácil, né? Com o dinheiro do munícipe, né? Fazer esse tipo de discurso. O aumento dos próprios vencimentos, ampliar o número de cadeiras na Câmara e por aí vai. Hoje tem 13 vereadores, vai para 19, segundo os vereadores. Bom, o que precisa mesmo em Presidente Prudente é uma reforma, não só administrativa, do homem público. É uma reforma de caráter, né? De vontade de trabalhar mesmo para a população em prol da cidade. É isso aí. Enxugar a máquina e aí mostrar que está a fim de administrar e legislar em prol da cidade de Presidente Prudente. Prudente não aguenta mais. Arrecada muito e gasta muito mais. Aí falta dinheiro mesmo. Dá tempo ainda. Estamos em agosto. Quem sabe uma reforma pode vir por aí e dar uma enxugada nessa máquina aí que está ruim, hein? Está enroscando. Vamos embora? Eu volto no Patrulha Comercial. 7h59, aqui você fica com Fábio Mendes no programa da manhã. Bom dia e até às 11h. Acabamos de apresentar Jornal da Sete. Oferecimento Liane, a melhor amiga da sua construção. Duas lojas em Prudente. O rádio acompanha você o tempo todo. É tão maravilhoso quanto o processo de vida, mas com uma diferença. O ciclo se renova a cada dia, a cada ano, pois a informação e a comunicação com o seu público não envelhecem com o tempo. O rádio tem que se manter atual, vivo, vibrante, contagiante. Assim é a Rádio Comercial. Inovando e se reinventando todos os dias. Prestando serviço de utilidade pública, informando, alegrando, participando da sua vida, tanto quanto você participa da nossa. Comercial, atual como sempre, e fazendo rádio do jeito que você gosta. Comercial, sempre.